Olá, tudo bem? Reginaldo Nelo da Pão de Prato Jardins. A cada vídeo que eu faço, eu fico muito motivado e feliz por sempre estar trazendo produtos de qualidade pra você, benefícios na verdade, né? E fico muito feliz e motivado por cada vídeo que eu faço, porque eu tô fazendo coisas que eu gosto, que é com amor, que é com carinho e trazendo pra você coisas de qualidade, como essa linda kit de passadeira de cozinha, gente. Esse lindo, na verdade. É passadeira, é ela, é ele. Só sei que é um kit de passadeira. Olha só que charme, ela é toda quadriculada, meio que listrada e quadriculada, preta com marfim. Essa passadeira, ela mede 1,60m por 42m. E esse conjunto lindo acompanha dois tapetes, gente. 42 por 80 a medida desses tapetes. Olha só que lindo. Já pensou sua cozinha com essa lindo kit de passadeira, gente? Além dessa, tem outras cores pra você, outros modelos de kit de passadeira pra cozinha. E esse aqui é só um deles, né? Só um dos modelos que nós temos. E nós temos também passadeiras lisas, passadeiras com antiderrapante. Você já deve ter visto aí em outros vídeos, né? E meu nome é Reginaldo, pra quem não me conhece. Eu sou da Pano de Prato Jardins, né? Eu venho nesse segmento de câmeras e banho já há 23 anos. Agora eu tô empreendendo aqui com os vídeos, com o marketing digital, trazendo essa inovação pra sua casa. Quer vender online? Quer trazer benefícios? É tá na palma da sua mão sempre. Hoje em dia você nem precisa ir mais na loja pra comprar. Hoje você tem esse privilégio de ter um vendedor aqui super experiente, bem autoridade no assunto, né? As pessoas falam com autoridade. E você pode ter certeza. Tudo que eu tô fazendo aqui, tudo que eu tô trabalhando, tudo que eu tô fazendo é com amor, com carinho, com o único intuito, com o único objetivo de proporcionar a você, dona do lar, né? Dona de casa. E você também, dona do lar, dona de casa, trazer pra sua casa produtos de qualidade, né? Casa é benefício pra sua casa de qualidade, com o menor preço do Brasil, que era trabalhar com o menor preço. E dar o meu melhor que eu já faço, né? Eu dar o melhor atendimento pra você, explicar pra você sobre os nossos produtos, cada detalhe, o que ele te beneficia, né? O que ele propõe pra você, é que realmente é fazer um trabalho com amor e com carinho. Então, o Reginaldo Melo da Pana de Prato Jardins, trazendo inovações, como esse lindo kit de passadeira de cozinha de três peças, passadeira de 1,60m. Em outros vídeos, vou estar trazendo também outros modelos de kit de passadeira, tá? Esse aqui é só um deles pra você. Olha só, gente, que charme. Já imaginou sua cozinha com um kit desse? Vai ficar lindo, eu tenho certeza. Beleza? Beleza?